Oi, gente! Oi! Oi! Estamos aqui com a Aline. Vocês podem ver essa roupinha dela assim, toda apropriada, com este cenário diferente. Por quê? A Aline, ela é da Home Baby, assessoria. Ela faz... Fala aí o que você faz, é muita coisa. Sou enfermeira obstetra e hoje nós estamos aqui para realizar o curso de cuidados com o bebê. E o que é mais bacana é que no final tem a prova quem será que vai tirar 10, o papai ou a mamãe? E a enfermeira é brava. Nossa Senhora! É, a gente já fez o curso, agora a gente vai ter que reproduzir tudo que ela ensinou para a gente. É, tipo, é meio que a matéria a gente já anotou, aí agora a gente vai fazer a prova, entendeu? Vamos ver se a gente entendeu. Bom, temos aqui a Bia. Loira. Nossa, foi a loirinha. A loira. Loira e de laço na cabeça já. Tá, então vai funcionar da seguinte forma. A gente vai dar banho primeiro, depois limpar o umbigo, trocar a fralda e colocar roupinha. Parece fácil, mores, mas tem várias coisas, tá? Eu não sabia nem que o umbigo caía. Eu achei que já estava pronto ali. Nasce já o umbigo. Nasce já o umbigo. Aliás, explica. Não, o homem não deve saber. Aliás, isso aqui, ó, é o umbigo, tá? Não vamos pensar que... Enfim. Gente, é verdade. É o umbigo, porque ele cai depois. Ó, ele cai. Bom, então vamos começar. Quer começar, amor? Não, vai lá. Começa você. Não, fica com vontade. Não pode ajudar, hein? Começa aí. Ah, bom. Mas você vai dar dica pra gente? Ou nenhuma dica? Eu? É. Eu vou descontar a nota. Tá valendo 10. Ah, entendi. E eu vou descontar a nota. Vai só olhando? É, eu só vou olhar, só. E vou falando, pé. Se eu falar pé, menos um. Para, tá com medo. Tá, então quem vai começar? Você. Vai, amor, você. Você mesmo. Então vamos lá. Nossa, tá todo organizando. Claro. Valendo. Tá. Tá, não. Eu que falo. Mas tem tempo? Não tem tempo, não, né? Não, não tem tempo. Entendi. Mas eu que vou falar agora. Tá. Olhando pra mim. Não pode olhar na mesa. Mas aí depois ela vai pegar as minhas respostas. Ah, mas você que sou o primeiro. Ela que olha. Vai, vai. Olhando pra mim, tá? Não pode olhar lá. O que eu preciso pra dar o banho? Pra dar banho, precisa da toalha. Precisa do sabonete. Cadê o sabonete? Não, não é um shampoozinho. É... A cabeça e os pés. Ó, lembra de tudo. Qual foi a primeira coisa que eu ensinei? O que? A primeira coisa que você ensinou? É. Hã? Primeira coisa que eu ensinei. Tá, na ordem. Tá falando do banho ou de tudo? O banho é tudo. Tá, agora é. Banho é o fechamento. Água é o fim. Mas o que eu ensinei lá no começo? Primeira coisa, gente. Agora eu vou ensinar vocês como fazer isso. A lei do esquema de dormir? Não. Vamos tirar e... Ah, tá. A fralda. Vamos tirar a fralda. Eu vou começar tirando a fralda. Vamos lá. Aos poucos a gente... Mas não. Tá rata já. Como não? Mas por que você tá falando? Você vai tirar a fralda? Não vou passar isso. Ué, vai tomar banho de fralda? Mas por que você vai tirar a fralda? Você desculpou, vai tomar banho. Você vai colocar a neném direto na água? Eu não falei que são duas etapas? Por que você vai tirar a fralda? Não sei. Você quer que eu fale da água, tá? Olha, tem que chegar até nesse ponto. Aí não dá. De 36 a 37. Ambiente. Não, ambiente é 24. Mas eu tô falando... Você tá falando do banho ou não? Nossa. Ela quer tudo. Ela quer a temperatura ambiente, a água, a água... É difícil. Você tá dentro do quarto. Quais são os cuidados com o quarto? Fecha as janelas pra não entrar vento. Ah, tá ótimo. Quando tiver assim, ó. Sempre com a mantinha pra não... Né? Isso. Pra não... É. Valendo. Valendo o quê? O que eu tenho? Vai lá o banho, né? Primeiro é a fralda. Tirar a fralda. Fez foco? Não! Não, o quê? São duas etapas do banho. Ela te falou mil vezes. Por que você vai tirar a fralda? Você primeiro lava a cabeça e a cara. É verdade. Ih, já esqueci como é que pega. Pergunta pra ele. Não, não vou perguntar. Olha aqui, ó. É aqui? Tá, hoje estamos em 10 graus. Você vai levar... Você vai lavar só o rosto e a cabeça, não é? É. Você vai levar assim, com o peitinho, assim? Mas não tá 10 graus. Tá, tô sentindo. E daí? Vamos lá. Cadê a mantinha? Aqui. Ah, você separou tudo, né? Ah, essa aqui é a do banho. É, a toalha. Não, essa já tava valendo 8. Então tem que enrolar mesmo. Igual não. Põe mais pra cima. É, não, tô colocando. Cuidado. Mas o quê? Eu pôo a fita. Apoia a cabeça, cara? Claro, aqui, os dedinhos aqui, ó. Ah, tá bom. Aí. Você é canhoto? Não. E por que você tá se furando? Você vai lavar com o pau? Pode dar pra lavar aqui também. Aqui, aqui enrolar, né? É um pedestre, um pedestre. Bem na lateral, assim. Isso. Que pau tem peraço de dar? De 36 a 37. Mas daí você já testou, né? Já, tá aqui, ó. Depois do termômetro, né? Botei, olha ele aqui. Ah, entendi. Entendi. Até onde você encheu essa banheira? Só cinco dedinhos aqui, ó. Ah, tá bom. Mas normalmente, ponto, conforme você tá. Então, isso só cai. Não, é. Tá aqui legal. Tá justo isso aí. Só que é. Aqui, lá. Aqui o rostinho, né? Não precisa de... O rosto não precisa de shampoo, sabonete, nada. Sim. Os olhinhos, né? Sempre de fora pra dentro aqui. Tá limpa. Aqui, ó. Assim, ó. Tá ajudando, hein, ó. Os dois juntos. Os dois juntos. É. São mãozonas desse tamanho, ó. Mas você tá pegando água? Ó. Eu vou gravar o primeiro banho você dando nela. Show! Agora o cabelinho, né? Você não vai secar, rostinho? Com essa mesmo toalha aí? É, pega a pontinha. Você já deixou bem do jeitinho a pontinha, né? Preparado. Aqui, ó. Agora o cabelinho, né? Pega o sabonete. Põe na mão, né? Pra não dar aquele susto de estar gelado. Deixa um pouquinho na água. O que vai fazer? O quê? Pé. O quê? Você já tá lavando a cabeça? Não. Qual o principal cuidado na hora de lavar a cabeça que eu falei? Não sei. Entrou água no ouvido. Você já tampou? Não, mas eu fui com cuidado aqui. Não, é. Pé, tá valendo oito. Pera aí, vou tampar o ouvido. Porque ela quer ouvir, né, o barulho da água. Aí você tá fazendo o quê? Lavei. Você não vai esfregar a cabeça? Pô, mas você quer que eu faça... É, vai, vai. Aqui a nuca, não tem... Ela não tem cabelinho aqui, ó. É verdade. Não, aqui não tá. Tem, mas a minha vai ter até aqui, assim, ó. Pega assim. Segura lá. Você pega como? É. Aqui, né? Isso. Aí, cabelinho aqui atrás. Deu! Aí. Ela seca, né? Põe a toca. Põe a toca? É. A toca você deixou virada pra fora, né? É, não, mas eu puxei aqui, ó. Aí, ó. Perfeito. Cabecinha, né? Tô, ó, cuidado. E já vai, ó. Tá dando uma secadinha. Vai, e vai. Ó, como é que se... E vai, se nessa água vai ficar congelada aqui, ó. Não pode gelar a água. Dá uma secadinha, ó. Secando aqui, ó. Moleira nessa... Ah, tá fraquinha ainda. Agora põe a fralda... Ih, já tá de fralda. Estou confundindo. Pô, pé. Agora tem o resto, né? Você vai fazer? Por quê? Quer tirar a fralda? Eu, tirar a fralda. Tá cheia de cocô, você vai deixar a toalha de banho embaixo da neném? Complicado. Tá valendo quanto? Tá valendo sete. Já tá dois pontos já. Tá valendo sete. Aí. Vou virar aqui pra câmera, ó. Pra limpar. Aí fecha aqui, ó. Não vou deslocar. É, pra não colar na... É. Pra não colar na pele. Ele tá lavando os alvos, por quê? Aí limpa aqui... Tá fazendo xixi. Ixi, tá fazendo xixi. Tá fazendo xixi. Você falou que tinha deixado separar. Pra segurar. Pronto, já fez. Já fez? Mas tá cheio de cocô. Ó, cadê a minha água quente? A Tata tá lá fazendo a unha no shopping. Tá errada? Entendeu? Aí depois... Tá errada, mulher. O homem faz qualquer coisa. Nossa! Falta de respiro. Agora ela tá lá fazendo a unha. Ela tá fazendo a unha. E eu aqui. Hoje é o seu dia de dar um olho. Botou a águinha aqui. Aí aperta. Isso. E onde eu jogo... No lixinho aqui, ó. Tico. Mas só o... Ou a bolinha toda vez? Então, você poderia abrir essa bolinha pra economizar o... Né? Vou só simular. Pra não estragar. Sim. Aqui, ó. Sempre de cima pra baixo. É. Aí vai aqui. Aí vai aqui. No meinho. Aí. Show de bola. Vira de lado agora. Muito bem. É. E vamos seguindo aqui, ó. Ele tá tão bom que ele tá trocando... Limpando de ponta cabeça, ó. Ele tá tão bom. Pra mostrar aí, ó. É, ó. Tá vendo? Nota 10. Limpa até de ponta cabeça. Descarta. Agora vai pro banho. Você vai largar aquela fralda aberta, assim? Então, é que aí eu não... A mãe ficou lá fazendo a unha. Aí... Não, você pode... Pra ela chegar, ela pega. Pode tirar aquela fralda de cocô aberta lá, ó. Colocou aqui. Larga. Não, ele soltou a neném? É, ela tá grande. Gente, olha a neném. Ele fez toda a preparação do braço. 10 horas pra arrumar o braço. A hora que faz o braço solta a criança dentro da água. É, ela tá muito sapeca, mentindo muito. Assim, ó. Assim. Ó, o braço. Só no pulso. Isso. Isso. Aí. Aí, lavou. Champuzinho na mão aqui. Tá chorando já. Segura a neném. Ela vai escorrer, não. Tô segurando. Nossa, mas parece que tá apanhando. Lavou o umbigo direitinho? A mão fedida? Lavando tudo. Ó, mãozinha. Pezinho. Gente, esse choro realmente dá uma função, né? Pega aqui nas costas. Nossa, tirou a mão inteira da água. O quê? Trouxe na sua roupa, molhou a roupa. Ah, não tem problema. E assim, ó. Volta, volta, volta. Nem vou tirar a ponta, hein? Calma. Assim. E... Só virar? Fica com a mão no mesmo lugar. Não tira a mão do lugar. Entendi. Ó. E dá o gancho aí de novo. Agora você faz. Entendi. Vai. Só virar. Aí. Perninha. Cuidado da perninha. E... Lavar as costas. Segura aí o braço. Lava a bunda. Vindinha. Então, você olha só. É o sabão? Tá, tá aqui, ó. Tem que tirar ela. Gente, eu vou gravar o primeiro banho. Eu vou. Chegou aqui, ó. Olha, o Pelão colocou direitinho. Ah, não, põe. Tem que ficar. Ih. Uhum. Uhum. Pra não ficar com muito frio. Eita, meu Deus. Ela tá ali. Olha aí. Eu não quero com muito frio. Vai, senão vai fazer xixi. Ai, meu Deus. É toda hora também. Ai, agora vem aqui. Fraldinha. Quantas fraldas, assim, por dia que troca? Até sete fraldas. Não, até não. Pode ser até mais, né? Mínimo. Mínimo é sete. De seis a oito fraldas por dia. Pode colar mesmo? É. Ah, tô com medo de estragar aí. Vai nascer mês que vem, né? Tem que economizar. Agora tem que puxar aqui da perninha. É. Ah, muito bem. Não vai vazar. Porque aí, senão, fica criticando. Ah, a fralda é ruim. A fralda é ruim. É. Não, também nada. É uma pessoa que não sabe colocar uma fraldinha. E como que encheca se tá apertado o suficiente? Opa, um dedo aqui, ó. É sensacional. Ah, ótimo. Agora, começa pelo... É pelo body? Não sei. Não tem ideia. Você deveria saber se trabalha com isso. A cabecinha. Olha o tamanho da mãozinha. A mão dele, da cabeça inteira da criança. Nunca vai acontecer. Aqui, pra não pegar o narizinho. Aí. É bom que eu tô recapitulando tudo. Aí passa os dois dedos dentro do braço aqui e esse também. Três. Isso assim? É. Aí essa mão oferece pra outra e aperta os dedinhos. Aí. Agora, vamos pôr a luvinha, né? Que tá frio. Eu devia ganhar todos esses pontos que ele tá perdendo. Pé o quê? Pé o quê? Por que que eu errei? Isso é a minha? Por que a gente já vai pôr a luva aí e os outros cuidados aí? Qual o próximo passo? Você ia colocar a luva e depois? Depois a calça. Quer que eu vou descontando mais? Ou é o aquário? Ah, é verdade. Lavar o umbigo. Ah. O quê? Lavar o umbigo. Lavar? Ah, vamos lavá-la. Quantos dias pra cair? É, de 7 a 15, né? Ah. E quando que faz o curativo? A lavagem, né? Que ele falou. Toda vez que tocar de fralda, depois do banho. Aí, ó. O que que é isso aí? Ah, ela tá mexendo? Fralda, psst. Pô, mas que criança que é essa aqui? Aí aqui, ó. Rodou. Ih, falei pro lado errado. Rodou pra fora. Rodou pra fora. Ela não quer que limpe, é isso? Rodou aqui pra fazer a limpeza. Pro outro lado. E a voltinha, né? Dá a voltinha, toda a voltinha. É verdade. Aí. Amor, tá frio, hein? É frio, 10 graus. Amor, 10 graus. 10 graus. O que que tem os 10 graus no caso? Ah, meia, né? Pé? Cheio de coisa. O que que você acha? Pé, quanto? Eu não aguento. Seis. Aí. E ele fica assim, ó. E aí? Tá frio, tipo, que cena. Olha, parece que você chorar de novo. E aí, rapaz? Aí, nessa hora, o que come e faz? Amor! Amor! Você aqui falando com ela, fala, calma, filhinho. Ele já tá tirando a luva, que ele queria tanto ter colocado. Nossa, mas ela tá balançando tudo aqui. De cima pra baixo, aqui. Ela até parou, ficou quentinho. Os botões. Gente, bom, é que filho é a pessoa mais paciente do mundo. Então ele vai dar uma paciência pra arrumar tudo. Opa! Já não foi tudo? Não. Eu sei o que falta. O que que falta? Pentear o cabelinho? Eu adoro que ele comece a subiar, só pra fingir que tá tudo certo, né? É, que ele, na verdade, tá ganhando tempo pra lembrar o que que é outra coisa. Ah, não é? Ah! É, tem que limpar aqui, ó. Narizinho. Narizinho. Aí, do outro lado, ó. Atrás da orelha. Ó. Aqui, vem em volta aqui. Atrás da orelha. Atrás da orelha. Atrás dos furacos da orelha. E aqui, volta aqui. Aí. Agora, pega a neném, olha pra lá e fala. Tirei. Tirei. Seis. Tá bom. Era a nota que eu mais tirava na escola e tava ótimo. Passa de ano. Seis passa de ano. Ah, mas foi pra mim, viu? Agora, olhando pra mim de novo, olhando pra mim, o que eu preciso pra dar o banho? A toalha, a fralda reserva... Ah, como é que é? De escudo, o shampoozinho, espuminha, termômetro, a fralda. Não pode olhar pra nada. O cotonete, o álcool, o outro cotonete. O álcool? Limpar o umbigo depois. Depois, né? Não é novo. Mas é pra separar tudo, já. Ele tá querendo te prejudicar. Tá. Tô sentindo. Tá vendo? Eu acertei tudo. E a roupinha. E a roupa. E qual a temperatura? 24 graus e dá água 36, 17. Mas é melhor colocar 38, porque até arrumar... E até esse detalhe ela lembrou, hein? Tô sentindo, hein? Quantos dedos aqui, gente? Cinco dedinhos, tá bom. Bom, posso pegar ela assim? Não, melhor não. Nossa. Tô sentindo assim, velho. Embrulhar. Olha como é que ela tá falando. É o Sedex. Manda pro Sedex. Opa, desse lado. Olha. Você vai ficar com a toalha assim? A toca? Calma, gente. Põe a toca aqui. Eu tô segurando o descoço dela. Ai, gente. Aí, assim, tem que abrir o peitinho. Aí, molhei a mãozinha assim. Passei no rostinho. Nossa, na boca. Ela tá falando... Só na língua, é. Lavou a língua? Já tava falando palavrão? Não, não, não. Molhei. Aí, fiz assim. Tirei o excesso. Limpei o rostinho. Aqui. O olhinho assim. Aí, agora com a mão de colchinha no cabelo. Opa, o ouvido aqui. Olha, já ia ralar. Fechei o ouvidinho. Peguei a água aqui. Pronto. Aí, peguei o sabonete aqui. Molhei um pouquinho. Passei, esfregui. Limpei a nuquinha. Já pega. Você viu que ela empurrou ela pela testa, né? Super paciente, assim, né? Ela lavou a língua da neném. Ah, gente, a boneca. Quando for a pia, não vou fazer. Não, mas tem que fingir que é. Não, tem que não. A fralda tá cheia de cocô. Calma, vou colocar isso aqui tudo pra cima. Tá, isso aqui vem a cabeça. Então, ela não vai sentir frio. Você pode até colocar a toalha daqui pra cima, se quiser. Ou o próprio bórezinho, enquanto você... Tipo, alguma... Ou a fraldinha, né? É, enquanto não fez xixi. Tá. Aí, vou abrir a fralda, colar aqui. Pra ela não colar na pele. Aí, eu já tiro assim. Mas eu vou ter que apoiar aqui. Vai aqui. Já tiro assim. Levantei. Coloquei embaixo pra ficar limpo. Aí, tá sujo. Você viu como ela levantou? E o pescoço ali, ó. O ponto da delicadeza, né? Já tem aqui os três pontos da delicadeza. Mas, gente. É porque... É só pra dar uma levantadinha assim. Não foi muito que eu levantei. Foi pouco. Aí, pega o algodãozinho. Pega a agulhinha. Aí, faz assim. Você apertou o algodão lá? Não. Ou vai com ele pingando? Pingando. Pingando. Aí... Fala quente, pingando, né, criança? É morna. Aí, vira assim. Outro. Aqui, aqui, aqui. Opa! Ah, é de baixo pra cima. Ah, lá. De baixo pra lá. Eu tava assim, ansioso. Ela tirou a bosta e botou de volta. É, é, é. Tá vendo? E ele assim, ó. Ela vai, ela vai. Vai, ela vai. Aí, agora. Pega a toalha de novo. Segurei ela aqui. Coloquei ela. É só pra levar até lá, né? Eu queria entender qual é o final do processo. Eu ia levar até o banho de toalha, porque não é perto. Você tá querendo me enrolar igual ele? Não, é porque... Não, não. Não, não. Eu vou falar. Eu queria... É que ele entregou como... Não, não. Eu vou falar. Eu queria ver o final. O final. Eu nem olho. Eu queria ver o final. Eu tava nem olhando pra ele. Ele já olhou pra mim assim dizendo, não vai falar. Vou colocar aqui. Ela botou a fraldinha do xixi em cima da toalha de banho. Ah, claro que mijou. Não mijou? Onde vai esse dedo mesmo? Esqueci. A temperatura da água você já tinha olhado, né? Já. Ela já colocou na água, já. Já queimou, né? Se tivesse... Apesar que não morreu tanto que eu acho que a água já tá. Nossa, eu vou bater nos dois. Mole. É bom, né? Pega a espuminha. Tá na banheira pra se molhar. Lava ela aqui. Lava o pezinho. Mais uma espuminha mole. Mais isso. Lavou aqui. Virou. Embaixo do subaco. Aqui. Embaixo do outro subaco. Ah, uma Bia velha tudo certo. A mãozinha fedida. O umbigo. Eu tenho aflição. Agora eu vou virar ela. Ó, virou bonitinha. Ela até parou de chorar. Aí virei ela. Deixa eu ver se eu tô apanhando no queixo. Tô. Aí também lavei aqui as coxinhas. Aí peguei a espuminha. Lavei o burrinho. Enxaguei. Peguei a sua toalha. Agora eu batei do lado mais pra lá. Você sempre traz a toalha próxima. Aí faz assim. Aí pega, segurando tudo aqui, ó. Acho que assim. Diferente de cá. Molhou tudo no chão, ó. Já molhou tudo. Cuidado pra você não escorregar nessa água toda. Mas quem vai levar o chão é esse que eu. Ah, mas se você escorregar com ela no colo. Tá vendo? Ele tá querendo, se preocupando se você vai escorregar. Como é que eu tô sabendo? Irresponsabilidade. Nossa. Eu não quis falar nada. Eu deixei pra você. É isso. Segurei aqui. Que eu liguei aqui. Olha tudo na boca a toalha. Sai. Ah, mas ela lavou a língua, né? É verdade. Eu esqueci quantos dias pra cair o umbigo. De 7 a 15, né? Coloquei um dedinho pra ver se tá bom. Aí, acabou? Não. Oxi. Acabou, foi nada. Nem esperamos molhar o bico. Tá, vou dar um desconto. Pronto. Aí agora, eu fico agoniada que ela tá com frio. Eu vou colocar o bode, depois eu limpo o bico. E eu vou tirar a p... Não sei agora o que eu faço, então. Você deixou a janela aberta? Se deixou, vai tá frio. Então, é erro também. Você já pôs a fralda e vai apurar a roupa, não é? É. Você vai deixar essa toalha molhada embaixo? Ah, esqueci de tirar a toalha. Pegue essa toalha, não faz nada também. Nem pra falar, né, que a toalha tá embaixo. Nem pra falar que a toalha tá embaixo. Na hora, eu vou sentir que tá molhada, né, galera? Amém. Vocês não acham? Olha, se cair água nela. Tem responsabilidade sua, deixa do lado. É isso que eu falo. Sabe? Pior que ela tá assim nessa barriga, nesse sistema. É, né? Chutando até a alhora. Pronto, agora eu vou limpar o umbiguinho. Cadê o álcool? Hum... É o álcool, esse que eu tenho aqui, aí vai ser longe dela, hein, da criança. É, mas apoiar o braço nela pra falar é longe dela, hein? Aí pega, limpa aqui. Nossa. Com o outro lado. E tem primeiro aqui. Aqui vai limpar sem forma. Segura-se o umbigo. Tem que segurar isso? Tem. Segura, seu umbigo. Encosta, gente. Toma aí, ó, pra prender. Em volta. Nossa. Eu limpei certo. Tu tirou seis, tu não tem um lá pra falar de mim. E aí o outro lado eu já tinha feito, mas era isso. Vou que ela é bem calma. Descarte. Aí a gente fecha aqui. Né, filhinha? Que essa linhinha pra fora parece uma coisa de lado. Aí a gente coloca a menininha lá em cima. Cadê eu também aqui? Dá esse casinho pra mamãe? Não, agora fala o que você falaria, meu, no dia a dia. O quê? Para, desgraça! Ai, que horror! O povo vai achar que eu sou o quê? Calça. Nossa. O pé. O quê, gente? Você tá puxando a calça como se fosse um adulto. Puxa a calça e endurece a perna pra calça entrar. Pode que não. Eu encorrei aqui com o dedinho, ó. Eu, hein? Encorrou o quê com o dedinho? O pé dela. O pé? O que ele tá falando? Quem que é o professor aqui? Aí começa pelo braço. Puxa aqui, ó. A manga. Tá no lado, né? É. Nossa, véi. Eu vou te jogar daqui. Ele nem pisca pra ver se consegue. É, olha pra ver se você aprende. Você viu eu fazendo, fez em seguida e não conseguiu tirar 10. Ah. Primeira coisa na escola, passar a cola e você ainda não tirar a mesma nota que a pessoa. Hoje. Alguém vai dormir no sofá. Vamos. Eu espero, ela deve levar o teu. Eu não tenho praça, não. Ela também não. Ela vai ficar aqui e ela vai fazer o combo ainda. Pronto, cheguei até... Isso aqui ainda é reto, não? Aí é aqui, enfio o pé. É que eu falei que era até a linha reta, depois era o quê? Então, mas eu tô na linha reta. Aí agora pra finalizar, vamos pentear o bebelinho. Tá frio hoje. 10 graus. Vou colocar a luva. Olha. Gente, eu... Ele queria colocar a luva antes de pôr a fralda. E aí você esqueceu a luva. Mas ó, tá mais brutinho que o dele. Deixa eu ver. Vou pentear o cabelinho. É bem delicada, né? Pegou a cabeça. Vou pentear o cabelinho. Vou pegar o cotonete. Esse aqui, ó. Ó, eu sou a favor de que ela falou assim. Não lembro da orelha. Ela tem que perder um ponto nisso aí. Ela assumiu que ela não lembraria. Fui eu que fiz ela lembrar. Ah, amor. Fica quieto. O pior é que agora ela lembrou, né? Como é que tinha... Não. É, não tá. Olha pra lá. Fala. Eu tirei... 7. 10. 8. 8. 9. 8. 8. Ai, gente, eu não achei. Eu não achei que foi 8. Eu achei que eu mereci 10. Não. Pô, você viu a Fazenda e não conseguiu tirar 10. É que a filha... Nossa. Ai, é delicadeza. Olha, viu? 5. Bom, galera, como já era o esperado, eu ganhei, não é mesmo? Bom, galerinha, é isso. Obrigada, Aline. Obrigada mesmo. Gente, tá aqui... Era isso que eu ia falar. Tá. O Instagram da Aline tá aqui pra vocês seguirem. Ela dá várias dicas, posta vídeo de tudo. Ensina tudo no Instagram dela, no YouTube também. Tem o canal. Se inscreve lá. Tá tudo aqui na descrição. Ela também é consultora de sono, de alimentação, de tudo. Leza é terapeuta e coloca brinquedo. Ah, e ela colocou meus brincos e vai colocar na Bia também. E se inscreve aqui no canal também, por favor, que a gente tá chegando a 3 milhões. Ajuda a gente. Deixa o like e deixa o comentário. Quem vocês acham que foi melhor? Beijos! Beijo! É nóis!